E ae, Chiafã? Chiafã Esse é o DJ Menor N.V. Gasparzinho da putaria, não tem jeito piranha Ela só tem cara de princesa, mas a novinha é safada Ela se envolveu com RH sabendo que ele é canalha Ela deu um perdido na mãe e saiu de madrugada O foco dela é o bailão pra tomar o uísque ou valor Joga rabetão pro alto no bonde dos envolvidos Cada tapa na sua bunda, cê olha e dá um sorriso Vai fuma do meu balão, vai beber do meu uísque Vai embora de Mercedes pra falar que tu é chique E no final da noite faz um, faz um, faz um, faz um, faz um, faz um sex agressivo Com o Menor que é bandido, RH que é envolvido Menor que é bandido, RH que é envolvido E no final da noite faz um sex agressivo Com o Menor que é bandido, RH que é envolvido Menor que é bandido, RH que é envolvido Esse é o DJ Menor N.V. Gasparzinho da putaria, não tem jeito Ela só tem cara de princesa, mas a novinha é safada Ela se envolveu com RH sabendo que ele é canalha Ela deu um perdido na mãe e saiu de madrugada O fogo dela é o bailão, pra tomar uísque ou balô Joga rabetão pro alto no bonde gris envolvido Cada tapa na sua bunda, cê olha e dá um sorriso Vai fuma do meu balão, vai beber do meu uísque Vai embora de Mercedes pra falar que tu é chique E no final da noite faz um, faz um, faz um, faz um, faz um sex agressivo Com o Menor que é bandido, RH que é envolvido Menor que é bandido, RH que é envolvido E no final da noite faz um sex agressivo Com o Menor que é bandido, RH que é envolvido Menor que é bandido, RH que é envolvido Esse é o DJ Menor N.V. Gasparzinho da putaria, não tem jeito piranha E no final da noite faz um, faz um novo alf– Procedure da P1 E no final da noite faz um, faz um, faz um, faz um, faz um dia Você pensa sobre as all the angas Mulia, faz um, faz um, faz um, faz um de todos A雨 mas se l trieda A água mas se lanta A água mas se lata No final da noite faz um, faz um, faz um, faz um, faz um, faz um E super, um, faz um, faz um temos楽 E sóğıém classificando Agora o faz um, faz um, faz um, faz um, faz um, faz um Faz um, faz meio local forum E só sendslah제, emlка pi 난 Obrigado.